Salve Runners, eu sou o Emi e esse é o canal Fartilek. Finalmente vamos dar início ao nosso desafio, o desafio o rei do 800. Vamos ver quem vai ser o grande campeão, quem vai se sagrar campeão nessa disputa de 800 metros. Como que vai funcionar o nosso desafio? A gente fez gravações na pista de atletismo individualmente, em que cada corredor teria que correr duas voltas e percorrer a distância de 800 metros. Convidamos 28 corredores para estarem participando desse desafio. Entre esses corredores vamos ter várias figurinhas bem conhecidas, vamos ter maratonistas, vamos ter ultramaratonistas, alguns triatletas que vão estar participando. Infelizmente a gente gostaria de ter convidado mais gente, que mais corredores pudessem estar participando. Alguns corredores acabaram se machucando porque foram convidados, outros tiveram alguma incompatibilidade com a agenda, tiveram foco em outras provas que não puderam estar aqui. E outros a gente simplesmente não conseguiu contato. Então vamos ter mais desafios no futuro, que daí a gente vai estar convidando mais corredores para poder estar participando de desafios futuros. E antes que pergunte, e as meninas? A gente está preparando para o ano que vem, já o começo de 2022, um desafio especial voltado para as mulheres. De repente a gente vai fazer um desafio voltado para a rainha, né? Mas voltando para o nosso desafio aqui. Mas como que vai funcionar o nosso desafio? A gente vai dividir em episódios, em que a cada episódio 4 corredores vão estar se enfrentando, correndo simultaneamente. No final a gente vai fazendo um ranking e a cada episódio a gente vai atualizando esse ranking. No final do vídeo a gente vai mostrar quem vão ser os 4 primeiros participantes, os 4 primeiros postulantes a esse título de O Rei do 800. E como que vai funcionar a premiação? A gente vai premiar os 5 primeiros colocados e para criar uma expectativa a mais a gente também vai sortear 5 colocações no meio do ranking. E que a gente vai também estar premiando a mesma premiação para os 5 colocados. A gente vai jogar de maneira aleatória e depois a gente vai explicar como que vai funcionar esse sorteio. Agora talvez vocês estejam se perguntando, por que 800? 800 é uma prova bem clássica no atletismo, na olimpíada. Os 800 metros é uma prova de meio fundo. É uma prova difícil, é uma prova em que você precisa ter uma boa dose de velocidade, uma boa dose de resistência também. Você precisa correr rápido com constância. Você precisa usar de estratégia, saber onde você vai dosar, onde você vai acelerar. E é uma prova difícil. Então, corredores que ganham provas de 5 quilômetros não necessariamente vão bem em uma prova de 800. Corredores que são rápidos em uma prova de 200, 400 metros, não necessariamente também irão bem em uma prova de 800. Por isso que a gente escolheu essa prova, por ela ser uma prova clássica, uma prova bem marcante no atletismo. A título de curiosidade, vamos colocar aqui quem são os recordistas. O recordista entre os homens é o queniano David Rudisha. E entre as mulheres, que é um recorde que faz tempo que não batem, é lá da Tchecoslováquia, da Jarmila Kratotilova. Os últimos vencedores dessa prova na Olimpíada, que aconteceu esse ano, entre os homens foi o Emmanuel Corrido, do Quênia. E entre as mulheres, foi da americana, a Tim Mu. E essa prova também, ela é bem marcante, bem especial para o Brasil. Porque o Joaquim Cruz, ele foi campeão olímpico nessa prova. Ele desbancou corredores fortíssimos, como o Steven Prefontaine. Atualmente, a sua marca foi tão boa, que até hoje, ele está com a sua marca entre as 5 melhores de todos os tempos. Mas vamos lá então, vamos fazer o sorteio, explicando como que vai ser essa divisão do ranking especial. Mas antes disso, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ajuda a gente, compartilha, acompanhe esse desafio que vai ser bem legal. E no final, a gente vai mostrar quem vão ser os primeiros desafiantes do nosso desafio. Então, vem comigo! Então agora, vamos para o sorteio das demais premiações, que ficarem de fora dos 5 primeiros. Como é que vai funcionar? A gente vai usar esse sistema tecnológico. E estão aqui colocadas bolinhas do sexto ao vigésimo oitavo. Como vai funcionar? A primeira bolinha vai ser equivalente ao kit 1, que vai ser uma premiação igual ao primeiro colocado. A segunda bolinha que a gente sortear vai ser igual ao segundo colocado. E assim sucessivamente até a quinta bolinha, que vai equivaler ao quinto prêmio. Vamos iniciar o sorteio. A primeira bolinha que sair aqui, o número vai ser correspondente à classificação final. E o corredor que terminar nessa classificação vai receber o mesmo prêmio que o primeiro colocado do nosso desafio. Então vamos lá. Sorteando bastante com o nosso sistema tecnológico. O vigésimo sexto colocado do nosso desafio, ele vai ganhar o mesmo prêmio que o primeiro colocado do desafio. Vamos lá. Trabalhando bem, tirando bem, tirando bem. Segunda bolinha. O décimo oitavo colocado do nosso desafio vai conquistar o mesmo prêmio que o segundo colocado do desafio. Vamos lá. O vigésimo oitavo colocado vai ganhar o mesmo prêmio que o terceiro colocado do nosso desafio conquistar. Próxima bolinha equivale ao mesmo prêmio que o quarto colocado. O vigésimo segundo colocado vai ter a mesma premiação que o quarto colocado do desafio. E nossa última bolinha, a quinta e última. O vigésimo oitavo colocado vai ter a mesma premiação que o nosso quinto colocado. Então agora que a gente explicou qual vai ser a divisão da premiação, vamos para os primeiros desafiantes. Para o nosso primeiro episódio, quem vão ser os desafiantes vão ser... Esses vão ser, então, os quatro primeiros participantes, os quatro desafiantes para conquistar a coroa dos 800 metros. No próximo vídeo, a gente vai explicar qual vai ser a premiação que os vencedores e essas colocações aí no ranking que a gente mostrou, vão ser, vão conquistar, vão ganhar. Então, acompanhe o nosso desafio. Fica atento ao nosso canal para os próximos vídeos do nosso desafio do Rei do 800. Para os outros vídeos de conteúdo sobre corrida. E que comecem os jogos. Fica atento ao nosso canal. 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 Tchau, tchau.